Rimenta. Olha, eu interrompi Rodrigo, Rodrigo, já está na hora. Já estamos na hora de terminar o nosso programa. Sim, sim. E aí, então, amanhã fica então um poeminha pra Rafael Marcos. Sim, fiz um poeminha pra ele. Porque ainda vai ter muita água pra passar de uma dessa ponte pra contar até a história de Jackson David. Sim. E agora dicas de Rimenta. Olá, Rimenta. Olá. Pumba rosa gigante. Dica de Rimenta e oferecimentos de tênis ao estar da Xirra. Criado exclusivamente pra mulher. Converse. Olha, o Bruno Maciel RU AP ponto pergunta Rimenta, fale uma frase que resume a mulher. Google é igual mulher. Nem espera você terminar de falar e já está dando sugestões. Alain Soares Odontocid pergunta, o que você acha de acordar de manhã e lavar as mãos daquela água fria, Rimenta? Péssimo. Teve uma vez que fui lavar as mãos na torneira, veio um pedaço de iceberg e alguém no fundo gritando, Jack, Jack. O Leonel T.U. Skype pergunta, Rimenta, não consigo esquecer, minha amada, parei de trabalhar e vivo de amor. O que que eu faço? Querido, quem vive de amor é dono de motel. Mensagem e cintura de pochete da baleia reflexiva. Frase sobre a economia no Brasil. Se você é o cara que vai no motel na hora de pedir a conta, pergunto, consumiu alguma coisa, senhor? E você fala só mulher? Não se desespere. Você é brasileiro. Frase pra resumir o que eu disse. Os impostos se atraem. Obrigado. Olha isso aí, putz bicho. A vida é sempre boa, Gigi. Pelo amor de Deus. Cajuap é puto da vida com você? Pergunta, você tá tomando hormônio? Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal.